Música Jesus Christus Getano Salam Lennante You Jesus Christus Getano Jesus Christus Getano Jesus Christus O Senhor é agora, a sábado para Jesus. A sábado para Jesus lhe diz que quer a sábado para Jesus. Ele é só em uma resposta, que em leitura, Muito obrigado por sermos que nos juntessem. Inclusive muitos onusos diretrizes até mesmo. Ele está falando sobre Jesus Cristo, Ele tem sido muito grande, E o Senhor está falando sobre Jesus Cristo, Ele tem sido muito grande e descoberedosa. Ele está falando sobre isso, Jesus Cristo Cristo. Isso é devido ao nosso caminho. Esse é o nome de Jesus Christos. Eleлata a atenção e se a gente encontrar um grande conhecimento, No cuento do Senhor. Todas as pessoas que vivem o que se conhecem, nosca o lugar da vida do Senhor. Então sei lá. Eu que esse é o meu Deus do Senhor. Eu que esse é o meu Ohirolio. Eu que ele é o Senhor. Você é o O Senhor. esse nome é Jesus. Jesus Cristo é um de nós, fica por nós. Deus é um de Deus. É how primeiro a esperança a Ele. Ele diz que é um de Deus. Deus Cristo é um homem que se levante, Deus é um homem que se levante. Ele diz que Jesus é um homem que se levante. Aleluia, Aleluia, Gavagavavalu, Gavagavavalu, Iyessus Yadina, Iyessus Yadina, Iyessus Zare Madanyinu, Madanyatachin Iyessusnu, Aleluia, 熾avavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavisku Kontgehdub Target Mill不管 rings strange Beijazzbronsacil和什么 que é o que é a sua vida. Quando eles lhes vão ver, eles vão ver, mas eles vão ver, para que eles vão ver. Quando eles vão ver, eles vão ver. Eles vão ver com a minha vida. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. 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 Quem disse que Jesus disse que Jesus recebeu o Ex-Latero no Espírito Naber. Aquele ex-Latero no Padre falou que o Ex-Latero não conseguiu. Ele disse que Jesus fez muito com essa parte. Eu estou dizendo como Ex-Latero. Ex-Latero que Jesus disse que Jesus não se estrajeitou. O Ex-Latero não estava tendo que ser bem? Ele procura em Clatero, eu não sei que Jesus não falou. o que ele está de fome com um nome? ou não? ou não? ele chega ao final dele por que ele deveria já não deveria ele chega ao final dele ele chega ao final dele o que ele fazemos? que ele fazemos ou não, apenas ou não, a ver não dizemos ou não, não dizemos Amém. Jesus e-Metam Baza a zaman lal lal l-Israel s-o-ch-nabbar Lakainats L-Nagastats L-Zuburlu L-Iudiana l-Israel y-Met-ta-Nabini nabbar L-Zur al-Lut Nabini nabbar Ya aizaham Nabi Islam mi-bbal Baza s-f-ra-le-Mini lal et now essa parte é o mesmo que a parte tenha sido construída e quando dovríamos nos comentários enquanto que podemos trojak 1 sede para receber em 14 minutos se levantassem e me disse isso não nos Hande narrhada de mixed writings ainda não nos fãs mal você que diga que não está não está não está o que você gosta de ser? O que ele acha que Jesus não sabe, Ele diz que ele fala Porque ele fala Que ele chama de mais um homem Dois um homem que eu chamo de mais um homem O homem que quem faz um homem de ninguém Ele diz que ele tem o whole Um homem que faz um homem que faz com o que o povo vive o povo está o povo. Quando ele está na vida, ele diz que o povo no povo viveu. Bom, o povo viveu e mesmo que não fique na vida tá lá. Os filhos os filhos foram fechados e os filhos foram fechados numa vida. Por isso que eu não fiz muito mais sozinhos a vida, no homem, às vezes não tem vindo. a primeira coisa aqui é que ele é um grande sucesso. Quero dizer aqui o mesmo que você não se esqueça de dizer a conselha de fazer um grande que o amor e a conselha de fazer apenas um grande que isso não se esqueça de falar. A gente não sabe como se parece ele não sabe como se diz como vocês sabem quando nicht nos apresentam para o solmo mas não nos apresentamos todos os исследovores de palavra os apoiaram não se acываемam não se acede 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 exigência o pessoal assim não se acede não se acede não se acede Se acuerden, se acuerden e se acuerden, se acuerden e se acuerden, e se acuerden e se acuerden, Se acuerden os que osmães são sem a eleição porque vocês estão no caber, nós não ficamos no caber, Portanto que a gente se acuerda e não nos cria a nossa ogra, quando Field Boa Player, eles podiam reduz a sua direção. Eles podem acer a sua direção. E aí É isso aí Ele vai para você E aí 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 Ele vai para você E aí E aí E aí Ele vai para você Sim E aí E aí Quando ele se assustou, ele foi um pouco mais de somente. Ele foi um pouco mais de somente. Ele foi um homem que se estivesse trabalhando em casa. Ele foi um homem que se conhece. Ele foi um homem que se conhece. Mas isso me sempre permite que ele estareia. Deus em conheçoe a vida, mas não lembro as pessoas. Deus dizem que ele não tem mais. Deus dizem que ele deveria me levantar de coisas. Que esse Deus não se conhece, ele não se conhece, a sua famosa e essa é o meu. Você não acha que eu me conheço a gente, mesmo que você tenha demas favor. Quem escreveu com isso? Já se achou? Segundo o que a gente chama, hoje já está em Dias-Fansão, hoje já está em Dias-Fansão, A gente está em Dias-Fansão, eles dizem que todos novos estão se sentados. é o que o exemplo é que ele tem. A ver, ele tem que dizer que ele não é uma pessoa ou que ele tem que, para dizer que ele tem que. O nome da mulher. Então ele permite um passo a passo a passo a passo na passo. Porque ele tem que anxiety. Ele tem que dizer que o exemplo é que ele tem. Quando o tempo acontece com ele, sempre nos Lembrado. Aper trendes foram fechadas, eles fomos para o qual. Eles sempre lutem até o que elesiledam. Eles ficam com um mundo que Jesus lhe deu. Mas se eles voiam a dizer mais um ser humano, ou uma alfinidade, ou uma odeia. A mulher. O homem é um homem tudo diferente. na antiga uma 1 a 1 a 1 a 10 querer fazer isso. Mas em terceiro, você quer fazer? Frire-se e não quer fazer isso. Você quer fazer isso, quando você está fazendo isso, que você está fazendo isso. Você vê que você está fazendo isso. Você conhecia? Você não tem que ficar, Porque no mundo fala sobre a alibá e não fala mais do que a alibá. A alibá é o alibá e não fala mais do que os alibá. Por que ele fala que o alibá está sendo restado. Que ele fala, que ele fala. Que ele diz o alibá. Há a palavra que ele fala sobre isso, que ele diz que ele fala sobre os alibá, que ele diz o alibá. Nima, é só umaпонha, não precisa seu nome, não precisa de palavra, não precisa de palavra. Noção, é só um g максимoso, Jesus tem um paz. Ele precisa de naturalidade. É de quando um paciente Western, que cada um alienado está. Como estão em coconut com esse locamento? Hoje em dia nãoIDS, não conseguem ficar. Pкуha, Páscara, Páscara, Mimena, São que são os jogos de rádio. Eles têm de rádio. Mas se raisonam que nem o que alguém faz, Ele perguntou por aí mesmo. Qual é a pessoa que o mandou? Ele perguntou por aí mesmo. É uma pessoa que não pode perguntar aqui do coração. A glória do que Deus mandou em conheço. Ele acredita que não é o que ele estivesse. Ele falou que não é o senhor, o senhor está resmagado. Ele não lembra. Ele disse que ele já gostou dele. Ele diz que ele disse que no bando era pego. Ele diz que ele aprendeu. Ele diz que ele aprendeu que ele aprendeu a partilhar. Ele diz que aqui eu não estou dizendo que ele não está. O que faz o que você quer dizer, que Jesus não tem com os santos, que Jesus não tem. O que você quer dizer. Por um alívio, que Jesus não tem mais um cator. Para que Jesus não veja. Por exemplo que Ele não esteja que por isso ele não estejagoing. E se um salão, ele não pôde mais um tanto que ele não esteja. Então Jesus não tem o seu corpo. A Sraãn Danyalagin, Ermeas, Yemmiabra Attaqal Tanagari. Egziabhergine, ande hayal na, ande chakranj kane garno alay. Minumun kua talato che bevazum, minumun kua frede mandil da nyoj bevazum, minumun kua tifozo bai noore. Egziabhergine, ande hayal na, ande chakranj kane garno alay. Woganoche, bichachunek arra chu soch, tifozo bai noachu soch, egziabher, ande hayal na, ande chakranj kane garno. Egziabher, ande hayal na, ande chakranj kane garno. Minumun alay. Egziabhergine, ande hayal na, ande chakranj kane garno alay. Egziabher, ande hayal na, ande chakranj kane garno alay. Egziabhergine, ande chakranj kane garno alay. Minumun alay. Ikanawun illa chom. Amen. Yelhafa, lunji, makanawun illim. Amen. Yirraga ma lunji, suayirraga ma. Yes. Yes. Yemorat saalot basura ayis alay ayal unji, ta sa minnet illoum. Amen. Yusul hitat alfukkera alo, yusul ghan aywarkam. Alleluiya. Yusul ma shenif vela gargun, yusul ghan ayu chilum. Oh, wow, still. Yusus gethanom. Amen. O nome que vocês são um gaga para te, mais saltinhos cai. A gente que tudo se vê no Giabo também, não tem que vermelha. Então a gente F temperatures se vê no Giabo também. Noético, Ata é um gaga para te ouvir? Vamos ver a gente que antes ele se vê no cow Okay eu vou escrever no Giabo também. Sim, sim. No mundo não é possível. O que você está fazendo? Se ele aflético, o que é bom? Se ele aflético, o que é bom? Se ele aflético, o que é bom? Ele faz o seu caminho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? 1. 1. 1. Os Docs têm Armias que você torna há vista E ele é um lugar e outro thrust Ele dizia a boca var na sobre Ele dizia que ele conhece Eles irmãs saab são desire que ele conhece Eu mas me recebes E ele dizia que ele conhece A paz Cenou-se Como é que você está no exato? Você não é que você está no exato. Você não vê que a nossa alma. Você não vê que a nossa alma está no exato. Como é que você está no exato? Nessa época, você não sabe que o exato a vida. Você não pode dar um exato a vida. Amém. 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 Se apresenta a coragem, a carcraça, a carしまada a carnaval. Quem é a sua mãe? Quem é a sua mãe? Quem é a sua mãe? Quem é a mãe? Quem é a mãe? Se não forcar a coragem, não ok? Se não forcar a coragem, não forcar a coragem. o Senhor está a ver? Ele tem que se editar entre estás. Ele tem que ser a vida de Jesus, a ser a vida de Jesus. Ele tem que ser a vida de Jesus. Ele tem que ser a vida de Jesus. Então Jesus disse que era a Isa. nesta correntinha, este é tudo isso que você sabe. Jesus é o nosso amor. Ano Jesus é o nosso amor para nós. Elas não é o nosso amor. Usa o cara? Eles não sabem o que não cuzações, ou não lembram as minhas. Cora que nós fazer o cara? Poder você desenhar. Já tem o cara do cara, ele não sabe. E aí Ele faz... Olha só e o que Deus disse, Jesus não disse o e Cristo é o que Ele disse que Jesus disse, e ele disse que Jesus disse que Jesus disse, Ele falou que Deus disse que foi a Luter, mas nós te disse que Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse que Jesus disse, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para dizer que elas não estão indo para o quanto à suédo? Por quê? Por quê? E aquela coisa não é a verdade. Por quê? Para dizer que ela não está indo. Para dizer que elas estão indo para o quê? . . . . . . . Eu te deixei de te falar para ele. A exibir fez a dizer seu pai. Ele diz assim, não PAI em cada dia. Eu não horo cantar. Se ensina, não conseguimos. Reis de ter a gravar. Será que a gente não faz esclareceria. A gente não faz sentido os moradores. Você faz esclareceria. A gente não faz assim fazesceria. Seu Evangelho, é sada. O Evangelho, é sado. Seus Espíritoos, nos templos. Seus os homens e os homens nos mandaram. Aleluia. Aleluia. Mas eu não vou agora. Eu só vou agora. Ele não quer agora, quando eu conheço tudo, eu sei lá. Aleluia, Em nome do Senhor, Afinal disso há muitos irmãos. Ninguém parece dar o�ú desire. Nós não conseguimos. Nós agradecemos a coding elas para Jesus! Existeu!! É cristão com Jesus! Ele é certum Нет! E o Senhor de Deus, a Deus, a Deus. De amor! Eu ven see o Senhor ele. Ele tem um paciente. E Deus, o Senhor de Deus. E o Senhor Deus o Senhor nos vem. Ele tem um abraço, Ele tem uma luta. Oh, do Senhor que Deus dispôs, o Senhor que Deus dispôs, o Senhor que Deus possui, o Senhor e que Deus possui, admark. Amém. Por todo o Senhor Jesus, o Senhor que Deus possui um nome de Deus, o Senhor que Deus possui. Amém. Amém. O Senhor, o Senhor, se você que Deus possui, Cristo, sobre o Senhor. Quer dizer, o que Deus te aboce, so que Deus te aboce e se amou cair no mundo. A gente se tornou tanto, A gente se torna a falar assim como chamar. Você quer dizer que chamar o chamar. Isso é justo. não têm sido um grande valor, e eles precisam de uma haba, mesmo que também seja um grande valor, quando ele fosse um grande valor, ele tinha uma haba, nos anos na vida que ele tenha chegado, no mundo seja um grande valor, não fará como um grande valor, era tão grande valor para que ele não se houvesse. Eu tento fazer isso e a melhor pra trás de nós. O Senhor! Isso, official! És tudo com essa coisa. Nós entus Bravo! Semgonha, success é fechado ele. Adeus e 불endЮ... Contudo que é o meu Alem Theus. Ensú–deus Jesus ven tuvo que iria. não tem que votar de Deus. eles estão entendendo. eles não estão entendendo. eles vão ter pensado, eles vão ter pensado, eles vão ter pensado, eles vão ter pensado, ele devido para Deus, eles vão ter pensado. Ele vai ter pensado. Ele vai se encontrar a sua vida mais essa força. Então então é para dizer, e aí e aí fala Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Amém." Jesus Cristo é da vida. Vamos nasceu. Mas não se preocupe, não nos importa. Você não acredita a mas o ego que você não acredita. Você quer que você saiba a sua zirar. Você quer que você fale de Jesus Cristo. Não se preocupe, não há um exibido. O exibido é o exibido. E progresso é o exibido. Amém. 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 mas nós passamos com piedade, mas caçou de quase즘brado e solvava-se. Ops quando vovete screen vamo padrão. Não é uma espelha, mas sempre o蓄a-se essa a cada capa, é o Guafin. Mãe Jesus fala! Especialmente, e aíbede! A Exeter eu por demais filhos do que enviede Jesus. Hume a mort. Àевrarismo a parte do que록 emites. P指 라ººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº do céu já entrou no meio. de Deus a resta do céu e nós. de Jesus gemachtes assim! de Jesus about the нагlamento! Deus nos берem todo o Senhor! Deus nosberta desplazam! Deus nosberta! Deus nosberta desplazam! Ele tem que não ser pra dizer assim! Deus teberta! Ele tem que fazer! Jesus nosberta! Então, todos nos pergados! Deus teberta! Deus teberta! Deus teberta! Deus teberta! Deus teberta! Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. está o Raihla está o Raihal está o Raihla está o Raihal está o Raihal está o Raihal está o Raihal o Jesus Jesus vem com Israel o Israel e o Jesus o Éte o o Bridge o Senhor o Senhor e eu o Senhor o Senhor o Senhor Iisos está o Ele Amém! Não há nada mais dizer. Não He disse. Amém! Tem sido necessário de vivermos. Amém! Não há nada mais dizer que Jesus está vivendo. Amém. A maneira mais dizer a o Senhor Bíblia. A partir de esse lugar é a gente que Jesus está vivendo. Amém? Amém? A partir de essa situação, a gente que Jesus está vivendo. Amém? Amém. 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 Amém.